Yara é diretora de escola em Goiânia. A família se viu no pior momento quando dona Dinalva Dias da Silva, de 68 anos, recebeu o diagnóstico de covid-19 e precisou ser internada no hospital de campanha para enfrentamento do coronavírus da capital. Dinalva não resistiu e foi neste momento, enquanto ia até o hospital para receber informações sobre a mãe, que a professora Yara percebeu a necessidade de quem estava por lá e vive a mesma situação que ela passou. A unidade hospitalar solicita aos familiares um kit de higiene pessoal para ajudar ao tratamento de quem fica internado e tem gente que não consegue. Eu vi que as pessoas morrem de covid sem um pingo de dignidade, não pode vestir uma roupa, a gente não pode fazer velório e além de passar por esse, todos esses transtornos, às vezes o paciente ele não tem dignidade por passar pela doença com uma certa higiene, com um certo hidratante para amenizar um pouco aquela dor, né, de estar limpo, bem protegido e aí nós vimos a necessidade de poder ajudar e contribuir para que passe com essa doença com dignidade. A diretora começou a arrecadar itens de higiene pessoal, coisas simples, rotineiras do dia a dia, que precisam ser usadas, mas pela falta de condições, muita gente não pode comprar para aqueles parentes que estão internados com a doença. Iara aproveitou a oportunidade para ensinar aos alunos a importância de ajudar. Nós como educadores temos uma responsabilidade social muito grande em ensinar o que é doação, como doar, para quem doar e a hora certa de doar também, né. Então nós temos essa função de passar para as crianças a importância de ser caridoso, de mostrar essa caridade sempre em momentos em que as pessoas mais precisam. E nós estamos num momento em que a Covid está deixando as pessoas isoladas, distantes, elas precisam se sentir acolhidas. Em casa, os pais dos estudantes entraram na campanha e resolveram arregaçar as mangas para fazer o bem em apoio à iniciativa da diretora. Fiquei muito feliz pela oportunidade, porque a gente está vendo o sofrimento de tantas famílias, a gente se sente muito impotente, sem saber o que fazer. Então eu vi uma oportunidade de estar contribuindo, ajudando e aliviando o sofrimento das pessoas. E não foram só os pais de estudantes. Outras escolas resolveram entrar na ação e se uniram para somar a iniciativa. As instituições filiadas à IPEG resolveram que iriam encampar esta campanha que nasceu do bojo da necessidade vivenciada por uma das filiadas, em que foi internar a sua mãe e, ao subir para a UTI, foi solicitado o kit de higiene pessoal. O objetivo da Iara é arrecadar o maior número de kits possíveis e levar essas doações para hospitais públicos de Goiânia. Quanto mais, melhor. Vai escova de dente, pasta de dente, hidratante, hidratante labial, shampoo, condicionador e até fralda.